E a gente segue aqui falando de saúde, febre alta e pequenas bolhas nas mãos e nos pés. Esses são os principais sintomas de uma doença chamada mão-pé-boca. É uma doença contagiosa mais comum na infância, principalmente antes dos 5 anos de idade. Para falar sobre esse assunto, até porque houve pequenos surtos em escolas da cidade há alguns dias, nós convidamos a pediatra Caroline Mariusi. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV. Essa doença não é tão nova quanto se imagina, porém houve um crescente número de casos nas últimas semanas. Isso, é uma doença bem comum nessa época do ano. Aumenta bastante na época de outono, que a gente começa a fechar as janelas, as portas e os vírus acabam se disseminando mais nessa situação. E esse ano houve bastantes casos em escolas da região, do interior, daqui de Passo Fundo também. E aí acabou chamando mais atenção mesmo. Eu falei aqui de alguns sintomas, como por exemplo, febre e pequenas bolhas nas mãos e nos pés. O que mais que acomete as crianças que têm essa doença? Então, normalmente ela inicia com uma infecção viral comum, assim, que às vezes até simula um resfriado. Nariz correndo, tosse, febre um, dois dias, geralmente uma febre um pouco mais alta. E a partir do segundo dia começam a aparecer essas pequenas lesões. Geralmente se localizam nas mãozinhas, nos pés, ao redor da boca. E podem chegar em região de fraldas também, ficar um pouco mais intensas dentro da boca mesmo, onde provocam lesões mais dolorosas, diferente dessas das mãos e dos pés, que normalmente não causam sintomas. Essa doença pode evoluir para algo mais grave, como meningite, por exemplo, já que essa foi uma das grandes preocupações das mães nas últimas semanas, das famílias? Na verdade, ela normalmente é bem autolimitada, não é maligna, né? Em questão de 7, 10 dias, os sintomas já começam a regredir e não tem maiores preocupações. Mas é um vírus e pode sim causar uma meningite viral, né? Mas é, no caso, seria viral, então é mais amena, a resolução é mais fácil também, mas é uma coisa muito rara, muito difícil mesmo. Normalmente é uma doença bem benigna mesmo. Como funciona o tratamento? O tratamento, como qualquer infecção viral, são os tratamentos sintomáticos, né? A gente tem que hidratar muito essa criança, principalmente se ela começar a apresentar lesões dolorosas na boca, que pode dificultar a alimentação. Então, oferecer mais líquidos, alimentos mais gelados, sem tanto sal, que vai ser melhor, vai facilitar a criança a manter nutrida, hidratada. Remédios para febre, para dor e alguns tipos de anestésicos locais na boca, se tiver necessidade por dificuldade de alimentação, mas sempre com indicação médica. Com relação a mãos e pés, não tem muito o que fazer. Vai desaparecer em alguns dias. Como todo vírus é um processo que tem início, meio e fim. Exatamente. E se desaparecer em alguns dias é uma semana, dez dias? Exatamente. De sete a dez dias, normalmente, elas desaparecem. Bom, para evitar que essa doença, que já atingiu uma série de crianças em Passo Fundo e região, muito em função do clima, o que se recomenda? Então, como qualquer infecção viral, lavagem de mãos, ensinar a criança a botar a mãozinha no rosto, quando vai tossir, espirrar, né? Porque é uma forma de contágio. Lavar muito as mãos depois de troca de fralda das crianças, principalmente nas escolinhas, né? As proterem esse cuidado. Porque mesmo que a doença melhore, pelas fezes, esse vírus pode continuar contaminando por até 30 dias. Então, é muito importante, mesmo na criança que já não tem mais o sintoma, ter esse cuidado. Deixar a janela sempre com uma fresta aberta. Então, evitar lugares com muita gente, muito fechado, né? E higiene, álcool gel nas mãos, lavagem das mãos, higienização das vias aéreas das crianças. É basicamente esses cuidados. Bom, é que lavando as mãos você evita não só essa doença, mas a gripe e tantas outras, né? Tantas, exatamente. Doutora, só para a gente concluir, o adulto também pode desenvolver essa doença? Pode, mas normalmente cada vez que a gente tem contato com esses tipos de vírus, a gente vai adquirindo uma imunidade, uma certa imunidade, né? Então, depois dos 5 anos de idade, normalmente é bem difícil de ocorrer. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada. Obrigada.